Mano, o que eu passo na minha casa? Tu a viver um luxo bem na desgraça Passo o dia na fia, vendendo diesel Para ver se pago um pão com badia Para ver se melhora a vida, mano, da minha família Preocupação, niga, é só ti Afogo meus mágoas depois de um batim Mano, saí do place, era muito cedo Não tinha taco, só tinha taco pra peixe seco Logo eu que não estudei, qual será meu way? Se não fazer boladas daquelas, mano, que eu sei Mano, chego no place, estava bem cansado Com gana de comer aquele meu peixe assado Abro o prato, dou de cara logo com o frango Se eu pergunto e barulho, parece que é você Paras muito sabendo que tu não tens razão Mas a verdade aumenta as canções a beber nesse carvão Tais apagar fogo com gasolina Com gasolina Tais apagar fogo com gasolina Com gasolina Não tais a ver que o seu vaso agravar Com gasolina Não tais a ver que o seu vaso agravar Com gasolina Calma aí Baixa o tom Bem, 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 eu também não tô bem Mas eu preciso de esclarecimento Donde vem frango, será pra peixe seco? Será que o frango mais do meu deixe? E a tua desconfia, baby, tem com o exe? Pidas, pidas, tipo domingues Não estou te entender, tô falando chinês Não fala muito, mas não torce a ver que o seu vaso agravar Tais a sua mania, beba, acho que hoje aqui não vai pegar Sei que fintas bem Bolas bem Senta aqui Sei que jogas bem Mas comigo não goja Fala bem Fala bem Tais a pagar fogo com gasolina Com gasolina Tais a pagar fogo com gasolina Com gasolina Não tais a ver que o seu vaso agravar Com gasolina Não tais a ver que o seu vaso agravar Com gasolina Com gasolina, beba, com gasolina Não tais a pagar fogo com gasolina Não tais a pagar fogo com gasolina Com gasolina Não tais a pagar fogo 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 com gasolina Com gasolina, não ta saber que só vão agravar Com gasolina, casa apaga com gasolina Não ta sabe que só foram agravar Obrigado.